Muitos pequenos e médios empresários ficam se perguntando o tempo todo como resolver o impacto da crise no seu negócio. Ou, na verdade, acham que somente a crise é que está causando a falta de resultado para o seu negócio. E aí, na verdade, a gente vai investigar e vai procurar e vai conversar um pouco mais sobre essa situação e a gente percebe que nem sempre, na maioria das vezes, não é só a crise que provoca o resultado negativo. Existem uma série de fatores. Falta de diferencial competitivo, falta de um posicionamento estratégico, falta de um entendimento sobre aquilo que o público-alvo daquela empresa busca e como é que ele pode resolver aquele problema. Existe uma máxima que é muito importante, sempre tenha em mente o que o seu negócio faz para resolver o problema de um cliente, como é que ele soluciona esse problema, essa necessidade, como ele atende essa necessidade. E tem um conceito bem legal que a gente sempre adota sobre marketing, como a empresa pode se posicionar. Ela precisa entender o seu público para atender. Quando você tem essa visão de entender para atender o seu público-alvo, você tende a ter um resultado melhor e estruturar o seu negócio para resolver esse problema. Todas as empresas que encontram essa solução, que o cliente percebe que ela vai resolver e vai atender aquela necessidade, eventualmente passa por crises, mas tendem a sair melhor e tendem a ter resultados mais estruturados. Então aí é uma grande dica. Nem sempre é a crise que afeta o seu negócio, mas muitas vezes o problema está no seu negócio, está na falta de posicionamento e de como atender melhor o seu cliente, de como resolver esse problema. Bom, você quer saber mais? Quer se aprofundar? Manda uma mensagem aí para a gente. Entre em contato conosco, que nós vamos ter o maior prazer em resolver e te atender. Manda uma mensagem aí para a gente.